O Instituto Federal Campos com Fresa, em parceria com a Secretaria de Educação do Município e também a Escola Vila Tapiraguaia, abre vaga para o curso de garçom. São 30 vagas e as inscrições vão até o dia 15 de setembro. Nós temos algumas vagas ainda disponíveis para que possamos atender melhor a nossa população. Então esse curso vem justamente para isso, para dar uma qualidade técnica para a nossa população no sentido de atendimento ao público. Isso é muito importante. Agora, é o período de inscrição que as pessoas podem procurar aqui na escola? Então ainda temos algumas vagas e vai até o dia 15. Como o dia 15 é um domingo, se não me falo a memória, então até o dia 13. Então quem estiver interessado nos procure, porque ainda temos umas 10 vagas. O curso será dado pelo Instituto Federal? Isso, é essa parceria do Governo Federal, através do Instituto Federal, mais a Secretaria de Educação. E aí já tem ideia de onde vai ser realizado o curso? Não, isso é bem provável que deva acontecer aqui na unidade escolar. Mas depende ainda de uma conversa com o pessoal do Instituto, que vão ser as pessoas que vão estar ministrando esse curso. Somente 30 vagas? 30 vagas. E aí lembrando, vai acontecer, esses matriculados serão matriculados pelo Instituto, um vínculo direto com o Instituto. Serão assegurados, porque a lei exige. E também receberão uma bolsa nesse período que eles estão fazendo essas 200 horas de curso técnico. Tem a previsão para começar? Dia 30 de setembro. Música 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 Tchau, tchau.